Oi gente, estamos em Angico. Entre cactos e rochas, Vitor Portela dá início a sua meticulosa análise forense do local mais famoso da era lampiônica. Acompanhe. Então, da possível posição do atirador... Na Grota do Angico, o perito Vitor Portela informa as razões que o levaram a realizar exames no local do combate ocorrido ali há mais de oito décadas. A gente veio aqui tentar derrubar ainda antigas teses, porque continuam muitas pessoas, como você falou, muitos leigos, continuam acreditando em teses que não existe compatibilidade nenhuma com os fatos históricos e com os elementos materiais que a gente levantou. Então, a gente veio trazer um pouco do trabalho que a gente fez lá no Instituto Histórico Geográfico para o local em si do fato, que foi aqui na Grota de Angicos. Então, a gente veio ver realmente a compatibilidade com a posição do atirador, saber onde ele exatamente estava, porque tem fatos ou histórias que contam que o tiro foi efetuado da parte inferior da Grota de Angicos. E a gente conseguiu constatar que não, que o tiro foi efetuado de uma região mais alta, do lado, quem está olhando para o Rio São Francisco, do lado direito, que era a posição onde estava ao volante um grupo com o aspirante Ferreira. Então, a gente veio aqui fazer essa compatibilidade de todos os elementos que a gente constatou lá no Instituto Geográfico, Histórico Geográfico de Alagoas, e trazer para essa realidade do local. Antes, porém, de mostrar a perícia de campo, é fundamental recordar que Lampião chegou a Angico no dia 22 de julho. Supostamente, ele teria convocado uma reunião dos subgrupos que orbitavam em torno dele para decidir novas estratégias, como, por exemplo, abandonar o Nordeste, onde a perseguição policial havia se tornado implacável, e prosseguir a vida criminosa em Minas Gerais. Entretanto, essa tese é refutada pelo pesquisador e escritor Sérgio Dantas. Há, ainda hoje, uma mítica, digamos assim, muito grande em torno do que seria discutido na Grota do Angico. Reza a lenda que Lampião, por exemplo, teria mandado um bilhete escrito para Curisco, dizendo que precisava se encontrar com ele, Curisco, para traçar um plano de vingança contra Zé Rufino, porque, segundo o bilhete, aspas, ele estaria passando de pato a ganso. Ora, qualquer pessoa que estude o cangaço um pouco mais aprofundado, veria que Lampião jamais escreveria um bilhete dessa natureza. Se o coiteiro que levasse essa missiva, esse bilhete, fosse pego pela polícia, certamente a polícia descobriria onde era o coito. Tá certo? Isso é uma questão óbvia. Então, essa coisa de que o encontro de Angico ia se dar por esse motivo, me parece mais folclore, adivindo da tradição oral. Uma segunda vertente tenta explicar aquele encontro como uma forma de discutir detalhes para ir a Minas Gerais. É possível? É. Mas parece um pouco difícil. Não há uma prova concreta nesse sentido. Ex-cangaceiros que entraram no bando no final dos anos 30, chegaram mesmo a dizer que o objetivo era esse. Mas não há nenhuma prova. Esses cangaceiros eram recrutas, eram novatos, não tinham acesso a informações privilegiadas, trocadas entre os chefes. Entre os chefes, Lampião, Corisco, Cesareno, Luiz Pedro, eles não conversavam com todo mundo os planos do bando. Então, essa também carece, embora mais palatável, parece ainda carente de uma prova mais substancial. É difícil você imaginar um grupo de cangaceiros com aquelas vestimentas se deslocar através da caatinga em uma região desconhecida, sem coiteiros, sem protetores e, portanto, sem apoio, até chegar ao estado de Minas Gerais, considerando que a Bahia e Minas são estados enormes. Há até quem diga que determinado coronel mineiro estava envolvido nessa trama para receber Lampião. Me parece mais uma suposição. Não é, do ponto de vista histórico, algo que possa se materializar através de prova. Ao se abrigar na grota, onde havia acampado outras vezes, Lampião temia que a volante baiana de Zé Rufino, que estava operando em Sergipe, pudesse atacá-lo. Por isso, manteve duas sentinelas vigiando os fundos do coito durante o dia. Mas, à noite, a vigilância foi retirada, já que a polícia jamais fez ataques noturnos a cangaceiros em catinha fechada. Naquela semana, Lampião foi informado que o tenente Bezerra, chefe da volante alagoana sediada em Piranhas, do lado oposto do Rio São Francisco, estava em diligência na região de Delmiro Gouveia, distante 45 quilômetros do Angico, fato que o tranquilizava quanto à segurança do bando. Entretanto, o chefe bandoleiro não avaliou o risco de uma delação em região na qual dispunha de uma grande rede de fiéis coiteiros. Motivado por questões nunca bem explicadas, Joca Bernardo, coiteiro de Curisco, avisou à polícia em Piranhas que Pedro de Cândido, coiteiro de Lampião, sabia do paradeiro do chefe e que bastava um aperto para que o colega de profissão indicasse o local do coite. Monique Bezerra, telegrama para o senhor. Avisado por telegrama de que Lampião estava ranchado na área, Bezerra reúne a volante e parte para Piranhas. A tropa, formada por 50 homens, embarca em três canoas e vai até Entremontes e captura Pedro Rodrigues Rosa, conhecido como Pedro de Cândido. Em seguida, a patrulha atravessa o rio até o porto da Forquilha, ponto de entrada da fazenda Angico, onde prende também Durval, irmão de Pedro. Nas entrevistas que concedeu ao longo dos anos, o aspirante Francisco Ferreira de Melo, subcomandante da volante, informou que torturou o coiteiro para que ele lhe apontasse o local exato onde o bando de Lampião estava escondido. O aspirante teria perfurado Pedro com estocadas de punhal na altura das costelas. Durval confirmou a versão de Ferreira em depoimento gravado. O Pedro chamou na porta. Vá, 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 vá. Aí eu me levantei, me levantei, que eu abri a porta. Disse, olha, o que você souber, diga que eu já estou aqui todo furado. E nós não podemos mais me agarrar nada, porque senão eles me matam. Sobre as miras das armas da volante, os irmãos sobem o morro e indicam o local do esconderijo, localizado 830 metros da beira do São Francisco. Armada com quatro submetralhadoras, fuzis, pistolas, revólveres, punhais e facões, a força policial abre fogo contra os cangaceiros, que apesar de não possuírem armas automáticas, tentam uma desesperada resistência. Os cangaceiros estavam armados com fuzis, pistolas, parabélos, revólveres, rifles, punhais e facões. Não há a menor dúvida de que as submetralhadoras fizeram a diferença em favor da polícia. Se acabou o rei do cangaço Com sua bela Maria Tinha que ser traição Outro jeito não seria Dos 38 membros do bando presentes na Grota do Angico naquela manhã, 11 morreram e 27 conseguem escapar. O soldado Adrião Pedro de Souza foi o único policial a perder a vida no combate, enquanto o tenente Bezerra e o soldado Guilherme Silva ficam levemente feridos. Os cangaceiros mortos no Angico foram Lampião, Maria Bonita, Luiz Pedro, Quinta-feira, Enedina, Marcela, Mergulhão II, Elétrico, Alecrim, Colchete II e Luiz de Tereza. Entre os 27 fugitivos estão Candinheiro, Balão, Amoroso e Santa Cruz, baleados enquanto corriam em meio a Caatinga. É importante registrar que nesta placa, colocada na Grota do Angico em 1998 pela Prefeitura de Poço Redondo, consta, erroneamente, o nome do cangaceiro Moeda como sendo um dos mortos no combate. Porém, ele sobreviveu. O nome que deixou de ser registrado foi do cangaceiro Luiz de Tereza, que só foi definitivamente identificado em 2012. Voltando ao palco do Angico, Vitor dá início à explanação sobre os tiros que acertaram Lampião. Então, pessoal, nessa região aqui foi onde tudo começou. A gente tinha a retaguarda de Ferreira, Ferreira estava avançando pelo lado esquerdo, Bizerra avançando pelo lado direito, cada um com a guarnição, e a gente tinha essa guarnição aqui atrás, que nessa guarnição tinha abidom. Então, a equipe chega próximo a essa região, conhecida como Poço Tamanduá, e aí, aproximadamente 5 metros desse poço, a equipe que está aqui atrás, juntamente com a abidom, percebe a aproximação de Amoroso, que é um cangaceiro, e ele veio pegar água com seu cantil. Então, com essa proximidade de aproximadamente 5 metros, a abidom se assusta com essa proximidade. Apesar de existir uma ordem para que ninguém efetuasse um disparo, a não ser Bizerra, a abidom, assustado, efetuou esse primeiro disparo. Esse disparo não atinge Amoroso, mas Amoroso corre em direção à localização onde estava Lampião, que é onde teve o principal confronto, que é a cerca de 75 metros mais à frente, que é para onde a gente vai, e aí a gente vai começar a verificar lá os elementos materiais, e fazer esse vínculo com tudo que a gente encontrou lá no Instituto Histórico Geográfico, para determinar a posição do atirador, se realmente a volante que atingiu Lampião, ela estava na região inferior do leito, ou na região superior direita ou esquerda, de Angicos, e aí vamos fazer todo esse estudo em loco. A gente tentou montar no Coronel Luciano, que tem uma estatura parecida com Lampião, para poder identificar a trajetória do disparo, saber de onde provavelmente veio esse disparo, e onde esse disparo atingiria Lampião, porque a gente consegue constatar que os disparos nas cartucheiras e na bainha, eles transfixaram ou tiveram uma mudança de trajetória que realmente atingiram quem portava, ou seja, Lampião. Na cartucheira, especificamente, a gente consegue constatar uma avaria próxima à região central, frontal dela, a gente tem características que indicam como tem uma avaria lateral, mais lateralizada, esquerda, e a perfuração na região lateral direita, em diagonal, a gente consegue constatar que esse disparo veio nesta direção, transfixou a cartucheira e atingiu Lampião. Provavelmente, algum órgão vital. Pulmão, e pode ter levado, sim, Lampião à morte, ou ter levado ele a tombar ao solo. Também constatamos outra avaria, compatível com o disparo de arma de fogo, que é essa avaria na bainha e no punhal. Bem parecida com aquela, a gente consegue determinar também a trajetória, porque a gente tem avarias do impacto e do deslocamento do projétil na estrutura metálica. A gente percebe que ele bate inicialmente aqui, se desloca para cá, e aqui, provavelmente, ele teve uma mudança de direção, atingindo a região genital ou a virilha de Lampião. Então, pessoal, depois de 75 metros, lá do posto da Manduá, a gente chega ao local aqui do confronto em que tombou Lampião. Pelos relatos históricos, Lampião estava próximo a essa região aqui, próximo às cruzes, e a gente percebe, quando a gente faz o vínculo com os elementos que a gente constatou lá no Instituto Histórico Geográfico, a gente consegue posicionar Lampião nessa região e também a possível posição do atirador, que efetua disparos que atingem o bornal e, possivelmente, atingem também a cartucheira, que, possivelmente, estava trajada por Lampião. Lembrando que a gente constatou lá no Instituto Histórico Geográfico é que quem portava a cartucheira não estaria portando os bornais, porque, quando a gente fazia a sobreposição, os disparos se escondiam. Quando a gente coloca os bornais no Coronel Luciano para ter uma dimensão melhor da localização das avarias, das duas perfurações, compatíveis com o disparo de arma de fogo, num indivíduo, provavelmente Lampião, devido às dimensões do Coronel Luciano serem compatíveis com o Lampião, a gente consegue identificar que são dois elementos. Então, a gente tem uma perfuração nesta posição e outra perfuração nesta posição. Tem outras duas avarias, mas não são vinculadas a armas de fogo. São elementos cortantes que causaram essas duas avarias. Então, nessas duas perfurações, a gente consegue constatar, analisando minuciosamente as avarias, consegue constatar as direções. Então, essa aqui, a gente consegue constatar que ela tem um sentido mais horizontal, continua inclinado, tangencial, de baixo para cima, devido às avarias. Esta aqui, nessa perfuração que a gente constatou, a gente percebe que ela tem esta dimensão maior que esta, ou seja, ele foi tangencial e nesta direção. Agora, para definir o sentido, se foi de lá para cá ou daqui para lá, a gente consegue determinar pelas avarias no tecido. A gente vê que teve um arrancamento nessa região e na região posterior há um amassamento, um abaloamento desta região na região posterior. Então, a gente consegue determinar que ele arranca o tecido nesta posição, causa essa avaria, esse abaloamento nesta outra região e perfura a vítima, quem trajava o bornal. Nesta avaria, a mesma situação. A gente percebe que houve um arrancamento do tecido vermelho aqui, que é onde o projétil inicia a sua transfixação. Há esse choque, a colisão com esta região, o que causa também um abaloamento na região posterior desta região. Então, o que comprova que o projétil seguiu essa trajetória? Quando a gente veste a cartucheira no coronel Luciano, a gente percebe que há uma sobreposição entre os dois elementos e onde a gente constatou as perfurações nos bornais, deixam de ser visíveis. Ou seja, quem estava vestindo a cartucheira, se estivesse vestindo o bornal, teriam as mesmas perfurações que a gente constatou nos bornais, também nas cartucheiras, mas não há. Então, o que a gente constata também, é que aqui, nessa região, existia uma árvore, segundo os relatos também. Então, quando o lampião se alojava, e isso é constatado através de alguns vídeos, ele sempre se tirava todos os equipamentos, se despia dos equipamentos e posicionava esses equipamentos pendurados em alguma árvore, em algum galho. Então, possivelmente, os bornais estariam pendurados nessa região. A gente também tem essa possibilidade da cartucheira também estar posicionada. A gente não tem como afirmar 100% que essa cartucheira estaria realmente sendo trajetada por lampião. Mas existe uma compatibilidade, sim, no momento em que lampião está nessa região. A gente tem, acontece aquele primeiro disparo do abdôme, lá em Amoroso, lá no Poço Tamanduá. A gente tem uma volante se aproximando por essa região superior aqui, que é a volante que estava junto lá formada pelo aspirante ferreira. Ela se aproxima da região em que lampião estava por essa região superior. Ela tem uma visão privilegiada de toda a grota de Angicos e também tem uma visão privilegiada da posição de lampião. Já a visão de lampião, inicialmente, ele via a região posterior do córrego, que é onde aconteceu o primeiro disparo. E o que a gente percebe é que quando acontece aquele disparo, lá no Poço Tamanduá, possivelmente, o lampião começa a se assustar com o disparo, mas começa a fazer uma varredura do local para ver se identifica alguma ameaça. E nesse momento ele começa a fazer essa varredura, é possivelmente quando ele fica mais ou menos de frente à posição da volante que estava junto lá com o aspirante ferreira. E é nesse momento que ele gira dessa posição que ele estava que ele recebe esse disparo. Então a gente percebe essa compatibilidade de um disparo descendente, que ele sai do lado de cima do relevo até atingir o lampião e mais próximo do lado esquerdo do que do lado direito. Ele faz essa trajetória aqui, é bem compatível. A gente não tem uma compatibilidade, por exemplo, para dizer que esse disparo veio da parte mais inferior do córrego, porque não há compatibilidade anatômica do trajeto do disparo com a trajetória se alguém estivesse numa região plana, no mesmo plano que o lampião ou um pouco mais abaixo. Só existiria essa compatibilidade se a gente tivesse um atirador naquela posição. E é o que a gente vai tentar demonstrar agora, subindo ali, para mostrar a posição do atirador e a visão desse atirador. Então quando a gente sobe para essa possível posição do atirador com relação à posição do lampião lá embaixo, a gente percebe que existe realmente uma visão privilegiada da posição do lampião, da possível posição do atirador. Existe a compatibilidade da trajetória desse disparo que atinge tanto o punhal de lampião quanto possivelmente atinge também essa cartucheira se ele estivesse portando-a. E olha, uma visão privilegiada e ampla de toda a região. E foi após esses disparos na região mais alta, o lampião tomba e aí ele recebe o terceiro disparo, que é o disparo na cabeça, que é quando o panta de godói se aproxima do lampião já tombado e efetua o disparo na cabeça do lampião. Quando cheguei lá estava o lampião deitado assim por cima das costas numa pedra mas dando com os pés. Aí a mão para se levantar não podia. Aí eu dei um tiro na cabeça dele e bagatei que voou o miolo tudinho. Acabei de matar ele e foi eu que acabei de matar. No exame criterioso das rochas o perito demonstra que dos mais de 1.200 projéteis disparados durante os cinco minutos de fogo cerrado três ainda continuam cravados nas pedras sendo que outras dezenas deles deixaram suas cicatrizes de impacto autenticando o fato histórico que marcou o fim de uma época dolorosa para o sertão nordestino. Como existiam vários cangaceiros aqui nessa região possivelmente ocorrem os disparos também dessa posição aqui em lampião e acontece disparos também contra outros cangaceiros e é isso que a gente vai mostrar lá embaixo que possivelmente um outro disparo posicionado um pouco mais à direita ele colide alguma rocha ali embaixo ao ricochete e há um ponto de impacto numa rocha ali que a gente vai ver essa compatibilidade também com essa posição do atirador então a gente sai daquela posição do atirador lá e vem fazer essa compatibilidade de trajetória com o disparo aqui na rocha então a gente percebe que existe uma completa compatibilidade desde que a gente considere um ricochete numa rocha aqui abaixo provavelmente essa rocha aqui esse tiro ele vem lá daquela região superior possível posição do atirador que efetua os disparos contra lampião há o ricochete nessa rocha e aí esse projétil ele vem e colide nessa região aqui então a gente tem uma região de escoriação mas bem definida na região inferior demonstrando que esse ponto de impacto foi decorrente de um projétil que veio da região inferior para a região superior ele está um pouco desgastado porque todo mundo que chega aqui mexe bota a mão então a gente não consegue dizer a recenticidade ou não desse disparo porque todo mundo está mexendo mas sim a gente consegue determinar a trajetória do tiro que levou esse ponto de impacto nessa rocha e certamente ele veio de um ricochete que é compatível com a posição do atirador que a gente determinou lá em cima na rocha aqui em outro fragmento de rocha a gente também consegue encontrar um ponto de impacto de projétil esse aqui especificamente fica mais claro mais evidente que é um ponto realmente de impacto de projétil e um ponto antigo devido a impregnação do metal que foi transposto para essa região do projétil após o impacto reforçando que esse ponto de impacto que é compatível com a posição daquele lá então esse aqui ele foi uma trajetória direta ele não teve um ricochete é compatível com a posição do atirador que a gente constatou lá em cima que efetou o disparo de um lampião e aquele outro naquela rocha um pouco mais alto ali ele é compatível também com essa região aqui mas havendo o ricochete inicial e depois o impacto naquela rocha lá em cima esse aqui mais evidente que realmente é antigo devido ao estado desse metal que está impregnado na rocha bem desgastado então aqui na grota a gente tinha a presença de uma equipe de volantes na região direita que era a equipe de bezerra tinha uma equipe do lado esquerdo que era a equipe de ferreira uma equipe a retaguarda que estava com abdô mas tinha a gente não tinha um fechamento nessa região posterior que foi utilizado como rota de fuga dos cangaceiros e justamente por isso que só morreram 11 e um ponto importante que a gente percebe também aqui nessa região é que aconteceu um processo erosivo devido a passagem de água porque antigamente a gente tinha uma região aqui mais arenosa facilitava essa fuga por isso que tantos cangaceiros conseguiram se evadir do local durante o confronto e aí Amém. Amém. Segura aí que vem mais história. No bloco final, você vai acompanhar um bate-papo entre os pesquisadores João Marcos Carvalho e Aderbal Nogueira sobre as últimas horas do Rei do Cangaço e as dúvidas que ainda rondam o imaginário popular sobre o combate do Angico. Não perca!